Olha, solto com o Nareda no mole aqui na nossa frente. Essa é uma situação do sonho, principalmente em torneio, igual a gente tá fazendo aqui com os piloteiros. Quando ele tá assim, é um peixe bom garantido. Só não pode errar o arremesso. Tá enxergando ou não? Vou dar um zoom aqui pra ver se você enxerga. Conseguiu ver agora? Aqui a gente não pode errar o arremesso. A gente só tem uma chance. Dificilmente você vai ter a segunda chance. Opa, o arremesso não tava indo onde eu queria. Tem que abortar. E agora é pra valer. Olha só o que aconteceu. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Entrou o bicho. Entrou o bicho, Zezinho. Tá grana. Ele já tá lá na frente, ó. Aí, Zé. Aí, Zé. Ah, Zezinho. Pegou o pretão, Zezinho? Segura, peão. Segura, peão. Ah, não é grande, não. Não. Mas dá pra medir. Não, não é grande. Não, não é grande, Zezinho. Não, não é grandão. Mas já dá pra medir. E tá só numa garateia. Tá só numa garateinha. Pode deixar bem trouxa aí pra ele cansar. Tá só numa garateia. Bonito. Mas não é grandão, não. Ah, então não é grande. Não, isso aqui não é grande, pô. Dá 75. Não dá. 70. Será que o boto tá aqui? Não. Cara, a força desse bicho, cara. Tu viu que ele saiu? Cê é louco, cara. É muito... Ah! Ah! Não, tava bem assim, ó. Cortou a boca, cê viu? Mas não era. Esse peixe é de 70. Não era grandão, não. Não era comprido. A cor bonita, né? Mal, Zezinho. Tá bom. Não teve o que fazer. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nem abriu, ele escapou mesmo. Vai pegar outro.